Deus de fogo, Deus de fogo, que abriu a vermelho Deus de fogo, Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fundo do teu cabelo Deus de fogo, Deus de fogo, que te chama pelo nome Eu nunca vi, o justo meio de garoto, nem a sua descendência não vai Eu nunca vi, o justo meio de garoto, nem a sua descendência não vai Eu nunca vi, o justo meio de garoto, nem a sua descendência não vai Mais no céu, mais no céu Mais no céu, mais no céu O que você quer? O que aconteceu? O que é que ele é? O que é que ele é? Esse é o Deus que dá vitória Onde é que eu vou Onde é que eu vou Onde é que eu vou Mas você não vai Onde é que eu vou Onde é que eu vou Onde é que eu vou Tá fraco demais Amendoção Divisa A CIDADE NO BRASIL Amém.